Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé e a gente se encontra para mais uma aula de história. Vocês já me conhecem, né? Eu sou homem, estou vestindo a camisa preta, eu tenho o cabelo cortado bem baixinho, sou careca. Tenho um pouquinho de barba, um pouquinho de bigode, sou negro. Estou sentado em um ambiente que, atrás de mim, tem um bocado de logotipo da Prefeitura de Feiras e da Secretaria da Educação, e escrita a frase Caminhos da Educação. E por esses Caminhos da Educação, a gente vai ter uma conversa hoje sobre imperialismo. Eu vou agora abrir o meu slide e é isso, pessoal. A gente vai conversar sobre o imperialismo. Aí, nesse slide, vocês têm o meu e-mail, que eu vou, no final da aula, repetir, que é danilo.silva.seduc.filadesantana.ba.gov.br. Aí, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem escrever para mim, que eu respondo vocês, certo? Então, pessoal, o que a gente vai aprender hoje? A primeira coisa é o que são impérios, as motivações de imperialismo europeu. E a gente vai refletir um pouquinho sobre como esse imperialismo europeu esteve presente no Japão e na China. Esse é o nosso plano de trabalho. Mas, antes de tudo, se a gente quer conversar sobre imperialismo, precede que a gente tenha, na cabeça da gente, algumas informações sobre o que aconteceu antes, principalmente no que se refere à primeira e à segunda Revolução Industrial. Gente, o que foi a Revolução Industrial? Basicamente, de um modo bem simples, A Revolução Industrial foi quando a máquina começou a estar presente no processo produtivo. Ou no período da história, na realidade, na maior parte da história, as pessoas tinham como principal ferramenta para produzir seus objetos à própria mão. E a Revolução Industrial é quando a máquina entra nesse processo de produção, de produzir os objetos necessários à vida humana. A roupa, a tampinha de garrafa, o caderno, o papel, o celular, tudo sendo produzido por máquina. E vocês vão concordar comigo que esse processo da Revolução Industrial aumenta muito a produção. E, quando tem um aumento da produção, eu preciso de mais matéria-prima e de mais mercado consumidor. Então, isso eu quero deixar bem estabelecido com vocês. Está combinado? A gente sabe que houve a Revolução Industrial, as Revoluções Industriais, e que essas Revoluções Industriais causaram um aumento da produção e que esse aumento da produção fazia necessário também um aumento do mercado consumidor. Evidente. Se eu produzo mais tecido, eu preciso de mais gente para comprar tecido. Se eu não tenho um aumento do mercado consumidor, não tem sentido eu aumentar a produção. E também um aumento de matérias-primas, porque se eu vou produzir mais, eu vou precisar de mais matérias-primas. Guardem isso na cabeça. Esse conhecimento que vocês já têm, eu só estou relembrando porque vocês estudaram isso em um momento anterior, vai ser fundamental para o que a gente vai conversar hoje, certo? Então, minha gente, o que é imperialismo? A gente abre o dicionário Oxford, ele apresenta essa definição de imperialismo. Forma de política ou prática exercida por um Estado que visa a própria expansão, por meio da aquisição territorial ou pela submissão econômica, política e cultural de outros Estados. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção. O imperialismo é exercido por Estados. Estados exercem o imperialismo sobre outros Estados. Então, é uma relação que se dá entre um país e outro. Tem que haver pelo menos dois polos, um país A e um país B, para uma relação se estabelecer como imperialista. Outro ponto é que um desses Estados, ele está buscando se expandir, se expandir, aumentar o seu poder, aumentar a sua influência, aumentar a sua força. Isso pode se dar de duas formas. Ou pela aquisição territorial, quando esse país que busca se tornar império ocupa o território de outro e toma para si, ou pela submissão, que pode ser econômica, política e cultural de outros Estados. Nessa aula, a gente vai estudar casos tanto de aquisição territorial quanto de submissão econômica, política e cultural de um Estado por outro. Então, faltando, imperialismo é a forma de política ou prática exercida por um Estado que visa a própria expansão. Um Estado que busca se expandir por meio da aquisição territorial ou pela submissão econômica, política e cultural de outros Estados. Um Estado que, para se expandir, ele adquire o território de outro ou submete outro. Certo? Dicionário Oxford. Pois bem, minha gente. E aí eu volto a falar em industrialização. Se o imperialismo tem a ver com esse processo de expansão e submissão, a gente vai precisar, primeiro, localizar historicamente quando acontece esse movimento imperialista e quem são os personagens. Ele acontece, esse tipo de imperialismo, que eu estou me referindo nessa aula, ele vai acontecer lá no final do século XIX. Final do século XIX, anos 1800 e tanto. 1800 e muito, quando está acabando o século XIX. E ele tem a ver com o processo da segunda revolução industrial. Revolução industrial, vocês se lembram, eu falei aqui mais cedo, ela tem a ver com aumento da produção. Aumento da produção que vai necessitar de mais mercado consumidor e de mais matéria-prima. Aí a gente começa a juntar as peças. As grandes nações europeias são um dos personagens dessa nossa aula de história. As grandes nações europeias, Bélgica, Inglaterra, França, são personagens da história que eu estou contando para vocês. São Paulo, dessa experiência imperialista. E qual era o interesse dessas grandes nações europeias? Elas eram industrializadas. Portanto, elas tinham uma produção imensa e crescente, que aumentava. Bem, se a produção dessas nações estava aumentando, a produção de quê, professor? De tudo, roupa, tecido, barco, estrada de ferro, tudo que você imaginar que fosse produzido naquela época. A produção ia aumentando, aumentando, crescendo cada vez mais. Bem, eles precisavam de mercado consumidor e eles precisavam de matéria-prima. Daí que, na cabeça dessas nações, fazia sentido estabelecer relações imperialistas com outros povos, conquistar, anexar os territórios, invadir e submeter econômica, social, cultural e politicamente esses países. Então, já tenho dois polos dessa história que eu estou contando. Um polo são as nações industrializadas da Europa que estavam buscando mercado consumidor e matéria-prima. E que eles vão buscar tanto as matérias-primas quanto o mercado consumidor para aquilo que eles produziam em outros lugares do mundo. Quais lugares do mundo? América do Sul, América Central, América Latina em geral, no caso dos Estados Unidos. Ásia e África, no caso das nações europeias. Ou seja, quando eu falo do imperialismo dos Estados Unidos, ele buscava experimentar isso aqui na América Latina. No caso da Europa, ele buscava implementar o seu pensamento imperialista por sobre as nações da África e da Ásia. Tudo bem? Pois bem. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho para a definição para a gente tentar um pouco a mente. forma de política ou prática exercida por um Estado que visa a própria expansão por meio de aquisição territorial ou submissão econômica, política e cultural de todos os Estados. A gente está vendo aqui, aumentou a produção, então eles vão buscar adquirir território ou submeter econômica, política e cultural a outros povos. Submissão econômica. Quando você submete economicamente um país, um Estado, esse Estado vai depender de você comprar os produtos que você produz e também vai te mandar as matérias-primas. Mas eu quero focar também nessa dimensão do cultural. Por quê? Porque um elemento também muito presente no imperialismo é a questão do darwinismo social. Esse é um ponto bastante vergonhoso desse processo. O que é darwinismo social? Charles Darwin foi um intelectual que ele expressou o pensamento da evolução das espécies. Eles acreditavam que havia uma evolução gradativa das espécies nas quais as mais adaptadas, as mais fortes, acabavam permanecendo e as espécies mais fracas, menos adaptadas, acabavam desaparecendo. Assim, o ser humano evoluiu no pensamento de Darwin de algo parecido com o macaco até o que nós somos hoje. Na Europa, fazia muito sucesso essa teoria, eles acreditavam que também havia nações mais e menos adaptadas, nações mais e menos evoluídas, nações superiores às outras, e que essas nações mais superiores tinham o direito e até o dever de conquistar as nações inferiores. Eles colocavam as nações de um modo hierarquizado. E isso também valia no entendimento que eles tinham da cultura dessas nações. Ou seja, eles achavam que haviam culturas superiores e culturas inferiores. Eles achavam, por exemplo, que uma peça de ópera francesa era mais evoluída do que uma dança tribal africana. Era esse tipo de pensamento que eles tinham, os darwinistas sociais. E a gente vai ver nessa aula e nas próximas o quanto que esse pensamento acabou fazendo mal à história humana. Ok? Esse é um dos aspectos, o aspecto cultural do imperialismo. outro elemento é o nacionalismo. O que é nacionalismo? Nacionalismo tem a ver com o orgulho de pertencer a uma nação. Com você ter muito orgulho, muito... valorizar muito você pertencer a uma nação. Bem, gostar de seu país é uma coisa saudável. Eu acho que ninguém vai ser censurado porque gosta do país onde nasceu. Só que nacionalismo pode ter uma vertente bem perigosa quando você começa a pensar no bem do seu país em detrimento de outros países. Quando você mistura imperialismo, darwinismo social, aquela crença de que eu expliquei, de que existem nações superiores às outras e nacionalismo, você está fazendo uma mistura muito perigosa e muito ruim. Porque você pode começar a sentir um orgulho de sua nação e achar que sua nação é superior a outras. Isso é problemático. Porque esse orgulho e esse senso de superioridade pode motivar gestos brutais de violência. Ok? Então, nacionalismo é um elemento central do processo do imperialismo. Então, o que é que eu mostrei a vocês até agora? Eu apresentei a vocês o que é o imperialismo, relembrando, quando um Estado se expande por sobre o território de outro e submete o econômico, político e culturalmente. eu mostrei a vocês que no processo da segunda revolução industrial essa expansão de um modo econômico fazia algum sentido, porque você tinha países europeus produzindo cada vez mais e que procuravam mercados, procuravam base para a matéria-prima. Então, na cabeça deles, eles precisavam expandir o território para conseguir matérias-primas para continuar produzindo cada vez mais e, ao mesmo tempo, conseguir um mercado consumidor para que eles pudessem vender as bujikangas que eles produziam também cada vez mais. Ok? Aí, eu mostrei a vocês que o darwinismo social era um pensamento muito forte naquela época que hierarquizava as nações, dizia que havia nações superiores a outras e culturas superiores a outras e eu estou mostrando a vocês de que havia também um sentimento de nacionalismo muito forte em que uns países se acham em que as pessoas tinham orgulho muito forte do seu país e buscavam dar glórias à sua pátria. E, na cabeça das pessoas daquele tempo, dar glória à pátria, dar glória ao seu país, significava você exercer a força do seu país por sobre outros países que você julgava mais frágil, menos adaptado, lá com base no darwinismo social. Ok. Aí, o que é que vem? O imperialismo europeu vai acontecer principalmente em dois continentes, na Ásia e na África. Nessa aula, a gente vai focar no que aconteceu na Ásia, num processo que a gente chama de partilha da Ásia. Vocês estão vendo aí a imagem que eu estou apresentando que é uma pizza que ela vai sendo dividida, cortada. Não é errado entender que os europeus aplicaram essa mesma lógica de que imparte uma pizza quando eles olhavam o continente asiático. Eles repartiram o continente asiático em zonas de influência e cada nação europeia passava a exercer influência por sobre essa região que lá dominava. Evidente que os asiáticos não aceitaram isso de bom grado. Houve uma série de rebeliões. Houve rebelião na Índia, houve rebelião na China, houve rebelião no Japão, houve uma série de conflitos. Chegou a haver a chamada Guerra do Ópio na China em 1839, houve uma série de revoltas no Japão, houve a grande rebelião da Índia. Tudo isso foram lutas contra o processo da partilha. Ou seja, não havia, não foi fácil para os europeus partilhar a Ásia. Houve resistência. E houve também uma resistência de uma forma mais sutil, que funcionava como? Alguns optavam pela resistência armada mesmo, fazer guerra contra o europeu. Outros preferiam entrar no sistema, que era o quê? Já que o europeu estava dominando, ele, por um tempo, aceitava essa dominação, entrava no sistema, ia para a Europa, aprendia a tecnologia do europeu, projetando lá na frente esse aprendizado contra o próprio europeu. Então, houve forma de resistência tanto pacífica, que é esse modo, você aprender a tecnologia do inimigo para usar contra ele, como também forma de resistência violenta, como todas as revoltas que eu estou citando. Bem, então, esse é o conceito. A Ásia foi partilhada que nessa pizza que está na caixinha aí pelas nações europeias. E o que acontece? Como é que se dá isso? Como é que se dá isso? Bem, os três casos mais relevantes do imperialismo europeu na Ásia é o caso do Japão, da China e da Índia. A Índia é um país imenso que está lá na Ásia. Ele foi conquistado pelo... Ele era uma... Ele estava sob uma zona de influência do Império Britânico. Ele... Havia uma companhia das Índias Orientais, que era uma empresa britânica que tomava conta do comércio das Índias. O povo das Índias fez uma rebelião e foi derrotado. E aí a Inglaterra, a Grã-Bretanha e os britânicos resolveram anexar toda a Índia e tornar a Índia uma região sob governo britânico. Então, a Índia deixou de ser independente e passou a fazer parte do Império Britânico, da Inglaterra. Gente, Inglaterra é o país que comanda o Império Britânico. Então, por vezes, a gente se refere tanto a Inglaterra quanto a Grã-Bretanha com uma mesma coisa. Na realidade, a Grã-Bretanha é maior do que a Inglaterra, mas é parecido. No caso chinês, o que havia em disputa era a exploração comercial da China. Os europeus não chegam, de fato, a conquistar a China e derrubar o governo chinês e estabelecer lá e anexar a China. A China continua independente, só que eles dividem a China em uma série de protetorados e tratados econômicos que comprometiam severamente a China em relação à Europa. A China não foi uma dominação política. No caso da China, foi uma dominação basicamente comercial. A China estava presa por uma série de tratados políticos que prendiam sua ação em relação aos países europeus. E o terceiro caso que a gente vai tomar conhecimento aqui é o caso do Japão. O que acontece no Japão? O Japão é uma dominação basicamente cultural. Os japoneses meio que conseguem, de algum modo, se adaptar a esse processo imperialista e eles meio que buscam replicar a tecnologia europeia e aprender com ela e colocar no contexto deles. Só que isso se dá de um modo extremamente contrário a certas tradições e a certas culturas que eram muito caras à população japonesa. E o Japão acaba tendo que abrir mão de uma série de tratos culturais para se adaptar a esse processo imperialista. E, de certa forma, o Japão até ambiciona ser uma nação imperialista da Ásia. Também estabeleceu um império no entorno dele. E isso acaba até culminando com um assunto que a gente vai estudar mais na frente que é a Segunda Guerra Mundial. Então, meus caros, o que é que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando para vocês que o imperialismo se dá muito forte na Ásia. E esse imperialismo se dá muito forte na Ásia através, principalmente, desses tratados econômicos que os europeus faziam com os asiáticos, na forma de submeter e obrigar que estados asiáticos tivessem que estabelecer relações comerciais desvantajosas com nações europeias. E, no caso da Índia, a situação foi mais grave ainda porque a Inglaterra, a Grã-Bretanha, simplesmente anexou a Índia, disse que a Índia pertencia a eles, estabeleceu lá um governo conforme a vontade da Inglaterra e dominou, ocupou politicamente. No caso do Japão e da China, foram relações mais econômicas. Ok? Então, minha gente, é... Bora agora relembrar mais uma vez tudo o que estudamos hoje. a gente estudou o significado de imperialismo. Bora voltar? Bora recordar? Eu mostrei a vocês que imperialismo é a forma de política ou prática descida por um Estado que visa a própria expansão por meio de aquisição territorial ou pela submissão econômica, política e cultural de outros Estados. ocupado. Ok? Quando um país se expande por meio da aquisição territorial ou submissão econômica. O caso da China, submissão econômica. O caso da Índia, aquisição territorial. Quem são os personagens desse processo imperialista? As nações europeias são o ente que está se expandindo e as nações asiáticas são o ente que está sendo dominado nesse processo. Faltando. A gente estudou também as motivações do imperialismo, políticas, econômicas e culturais. Quais são elas? A gente tem uma motivação econômica que é muito forte, que é a industrialização que aumentava a produção e tornava necessário tanto aumentar também o mercado consumidor como aumentar as matérias-primas. Então, os europeus precisavam de matéria-prima e de mercado consumidor. E era isso que eles buscavam nas nações asiáticas e africanas. Mas nações africanas a gente vai estudar mais à frente. e culturais. Qual é o elemento cultural desse processo imperialista? Eu falei tanto o senso de nacionalismo quanto o darwinismo cultural. Bem, e os impactos do imperialismo na Ásia? A gente viu uma série de tratados econômicos que comprometeram principalmente a China, mas também o Japão em certa medida, e a dominação total da Índia que passou a pertencer à Inglaterra. tá certo? Pessoal, e agora eu vou puxar a vinheta que é aquela hora que a gente sempre espera. A hora da nossa atividade. A hora de fazer as nossas questões, né? Bem, eu preparei para vocês hoje algumas questões. A primeira questão, vocês vão definir o que é imperialismo. Depois, vocês vão relacionar o imperialismo e a segunda revolução industrial. Vão me dizer na terceira questão, quais são as motivações culturais do imperialismo. Vocês vão me responder o que foi o darwinismo social e vai dar sua opinião a respeito dessa lei de pensamento. Você concorda com isso? Você concorda que eles têm nações e culturas superiores às outras? Vocês concordam que uma ópera é superior a uma dança tribal? Vocês vão me dizer o que foi a partilha da Ásia e na quinta questão e é isso, minha gente. Essas são as questões. Eu deixo para vocês meu muito obrigado por chegarem até aqui. Muito obrigado pela atenção. Meu e-mail está aí. Se ficar com alguma dúvida, vocês me escrevem perguntas que eu respondo e é isso. É muito bom estar com vocês, é muito bom ser professor de vocês e eu espero que vocês tenham compreendido muito bem esse assunto. Deixo o meu abraço e estou ansioso, muito ansioso mesmo por encontrá-lo. Façam atividade, são só cinco questões, dá para fazer, qualquer dúvida escreve que eu respondo e é isso. Um abraço e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!